Boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo Fontana da Mirai Asset Wealth Management e hoje para o webinar de hoje eu vou convidar aqui o Thiago Lima da RB Capital para falar um pouco sobre os fundos, sobre a casa, para vocês conhecerem aí um pouco mais sobre a gestura, entender um pouco mais sobre o mercado de debêntures, um mercado que está bastante em alta. Então por favor Thiago, se quiser se apresentar, apresentar um pouquinho sobre a casa, fica à vontade. Ótimo, tá ótimo. Obrigado. Olá gente, então sou Thiago, sou sócio e gestor dos fundos de infraestrutura na RB Capital. A companhia foi fundada em 99, a Asset a gente já roda ela desde 2006. Basicamente, hoje a gente tem uma composição societária de um grupo japonês chamado Orix, que detém o controle da companhia, é um grupo global que atua mais de 40 países, ou seja, tem um volume de ativos sob gestão da ordem de 400 bilhões de dólares, então um grupo bastante representativo e dentro da Asset a gente tem três nichos que a gente atua, né? A parte imobiliária, a parte de crédito e a parte de infraestrutura. Então esses fundos que a gente vai conversar hoje, eles estão dentro dessa estratégia de infraestrutura, a gente optou por ter eles focados nesse sentido, porque quando a gente, embora os ativos tenham aí alguma característica de crédito, muitos deles são calcados em projetos de infraestrutura, então quando a gente analisa esses ativos, a gente dá bastante foco nessa questão de entrar fundo nos projetos, entender realmente o risco de cada ativo, fazer projeções e estresse nos fluxos desse ativo, pra gente ter a tranquilidade do investimento, então por isso a gente tem essa estratégia segregada relacionada à infraestrutura. Bom, Thiago, obrigado pela apresentação, se você quiser falar um pouquinho do time, acho que é bastante importante mencionar o mercado de crédito, é um mercado bastante complexo, digamos assim, que demanda bastante atenção, se você puder contar um pouquinho pra gente quem faz parte do time, quantas pessoas fazem parte, o pessoal vai gostar bastante de saber. Tá jóia. Então, na área de gestão, propriamente dito, a gente analisa e seleciona os ativos, é um time de três pessoas, contando comigo, né, a gente tem um time complementar de crédito, ou seja, quando precisa fazer uma análise fundamentalista de crédito, nos apoia, nos dá suporte, então faz parte desse time também, durante a análise, são de mais três pessoas, a gente, pra todo o comitê de aprovação desses ativos, né, e aí só fazendo um parênteses aqui, a gente é uma asset hoje com rating forte pela agência FIT, de rates, então isso significa que a gente demonstra um controle muito grande dos ativos e de processos, principalmente, é o segundo rating na cadeia, maior rating na cadeia da FIT, sendo que o maior deles só é dado pra grandes conglomerados financeiros, então a gente tá muito bem posicionado nesse aspecto e o principal ponto é, conta exatamente dessa diligência nossa e controle sobre os ativos. Então, voltando à questão da equipe, ou seja, a gente faz toda uma análise de compliance, então a gente tem um time de compliance composto por duas pessoas que também analisam toda a estrutura do ativo, do devedor, das empresas, até o último beneficiário que a gente consegue alcançar, temos um time de jurídico compartilhado também na companhia, aí são mais umas cinco, seis pessoas focadas em jurídico, tem uma pessoa de estruturação que nos ajuda a avaliar, entender as garantias da operação, se foram bem formalizadas, como estão as estruturas de formalização da debênture ou do papel que a gente for adquirir, então, e esse comitê no fim do dia, ou seja, que aprova os ativos, participa tanto o CEO da Astro, esse time de crédito jurídico, nós, o time de gestão, então, sempre é um trabalho feito a várias mãos essa análise. É, bacana. Acho que um ponto também que o pessoal gostaria bastante de entender, como é um mercado um pouco complexo, como se dá a emissão desses títulos, como que vocês analisam esses títulos, para eles poderem entender um pouco, até como fazer a lição de casa, para selecionar os produtos, né, como a gente tem diversas opções aí de fundos no mercado, é bastante importante para eles entenderem aí, talvez terem uma leitura de como vislumbrar aí os ativos que estão compondo a carteira, se estão fazendo sentido, se não estão, se há um setor de maior preferência ou não. Legal, essa pergunta é bastante interessante, então, assim, esse mercado, ele surgiu em 2011 com a Lei 12.431, né, uma lei de 2011, de lá para cá, foi um mercado que desenvolveu bastante. Então, hoje, nesses passados aí sete anos, ou seja, a gente tem um volume mais ou menos de emissões de debêntos de infraestrutura da ordem de uns 40 bilhões de reais, né, então, esses 40 bilhões de reais financiaram aí mais de 200 bilhões de investimentos em projetos de infraestrutura. O principal característica dessas debêntos, quando foi criada, era a questão da isenção de imposto de renda para a pessoa física, né, então, era um produto que a pessoa física poderia investir diretamente, pode investir, mas qual que é o diferencial de você investir numa debêntos dessa diretamente ou vir um fundo, né, exatamente, você ter um gestor ali entre você e o emissor do papel para fazer esse julgamento e essa análise, né, alguns papéis são de risco ou nomes mais óbvios, ou seja, são empresas, né, que se eu mencionar aqui, certamente vocês conhecem, grandes empresas que também desenvolvem infraestrutura, outros são nomes menos óbvios, às vezes relacionados a projetos mais específicos, por exemplo, uma planta solar, um projeto eólico, então, uma linha de transmissão que às vezes demanda um conhecimento um pouco maior e uma análise mais profunda. Eu gosto sempre de categorizar a infraestrutura que a gente investe, porque às vezes infraestrutura é um tema muito amplo, né, e às vezes vocês podem imaginar, não, infraestrutura, a gente pode estar falando num estádio, foi construído, por exemplo, para a Copa do Mundo e que hoje não tem uma receita e tal, e aí como é que ele vai pagar minha dívida, então, ou seja, não é esse tipo de infraestrutura que a gente está falando. Aqui a gente sempre está falando de projetos que possuem uma característica principal, que é a previsibilidade de receita, então, normalmente ele já tem um fluxo contratado futuro, certo? Então, para citar um exemplo, uma linha de transmissão, ou seja, quando você coloca ela de pé, ela já tem um fluxo de recebimento por 20, 30 anos relacionado à disponibilidade daquela linha estar de pé e passar energia nela. Quando a gente fala, por exemplo, de uma rodovia, uma rodovia passa os carros, paga o pedágio, então, é uma outra característica que são projetos, portanto, bastante resilientes, principalmente a crise, a momentos, né, de volatilidade do mercado. Então, não é porque eventualmente aconteceu algum problema conjuntural no país que vai deixar de passar mais ou menos carro numa rodovia, né? Recentemente a gente teve um evento relacionado aos caminhoneiros, mas é algo pontual, ou seja, é, passado esse evento, as rodovias retornam àquele fluxo normal. Então, é esse tipo de infraestrutura que a gente está falando. Vale, eu citei um exemplo aqui de um parque eólico, vale a mesma coisa, ou seja, você gera uma energia através, né, do aerogelador eólico, né, através do vento, só que você já tem um contrato de longo prazo com alguma contraparte, né? Então, isso aí te garante que, durante aquele período ali, você vai ter uma receita que é exatamente o que você precisa para pagar o fluxo da debênture, a debênture essa que é adquirida dentro do fundo. Uma outra característica importante dessas debêntures, ou seja, então, todas elas têm uma característica de serem emitidas em inflação, então, elas têm uma componente aí de risco de mercado, que depois a gente vai explicar um pouco sobre isso. São debêntures de longo prazo, então, são debêntures de 10, 12 anos ou até mais, então, tem uma componente aí também de risco de liquidez, obviamente, porque a gente está falando aqui de um produto, de um fundo, que eu vou explicar daqui a pouco, que tem um prazo de resgate de poucos dias, de 20 dias, de 5 dias, então, e a gente está falando de papéis dentro do fundo de 10 anos, 12 anos, então, tem uma componente de preocupação de liquidez, mas hoje, ou seja, antecipando esse ponto, você tem um mercado bastante ativo, secundário, onde esses papéis são negociados, seja porque pessoas físicas diretamente adquiriram esses papéis e, eventualmente, têm interesse em sair ou comprar esses papéis no mercado secundário, ou porque a indústria de fundos também cresceu bastante, então, a indústria que hoje está da ordem de uns 5 bilhões de reais, essa indústria, então, ela absorve bem e consegue negociar bem esses papéis no mercado secundário. Então, em linhas gerais, a gente está falando, portanto, de fundos geridos por gestores profissionais que analisam debêntures de infraestrutura, que são emitidas por players do setor de infraestrutura em diversos áreas, seja energia, rodovia, ferrovia, porto, então, o espectro de setoria é bastante amplo, o que também dá um conforto sobre o aspecto de diversificação, então, ao invés de você comprar diretamente um papel, correndo um determinado risco de um setor unicamente, você estando dentro de um fundo de investimento como esse, você tem a questão da diversificação, não só dos papéis, ou seja, então, esses fundos que a gente vai mencionar tem mais de 50 papéis na carteira, isso diversifica o risco do fundo, mas você tem uma diversificação setorial, então, eu tenho lá alocação 20% num determinado setor, outros 15% no outro setor, 10% no outro setor, então, isso ajuda também, eventualmente, se você tiver algum desconforto num determinado setor em algum momento, o fundo não é tão penalizado porque ele tem esse equilíbrio, esse balanço entre setores. Então, tudo isso são vantagens intrínseca a esse produto, ou seja, quando você tem uma gestão mais especializada. E, para finalizar esse ponto aqui, eu acho que vale ressaltar que boa parte das ofertas que essas debêntes são feitas são sob a EDI da Instrução CVM 476. Então, para não ser muito técnico aqui, basicamente, essa instrução reza que essa debêntes pode ser apresentada para, no máximo, 75 investidores, sendo que, no máximo, 50 investidores podem comprar esse papel e esses investidores precisam ser investidores profissionais. Então, isso limita também, ou seja, o acesso ao investidor não profissional a ter, acessar, comprar essas debêntes, que geralmente são as debêntes que têm mais prêmios, mais yield. E a gente, como gestor, por ser profissional, ou seja, consegue acessar esses papéis, colocar no fundo, e aí o investidor ter acesso via o fundo a essa rentabilidade desses papéis, ou seja, papéis mais interessantes. Então, mencionando aqui algumas vantagens de se estar no fundo, ao invés de diretamente tentar buscar esses papéis. Obrigado, Charles. A explicação foi bem concisa. A gente poderia entrar um pouco também nos fundos, tanto no Devento Incentivados, quanto no Vitória, falar um pouco das particularidades, como você compõe a carteira tendência que você mencionou realmente, que a liquidez é um ponto bastante importante. Acho que é bastante importante mencionar também, como você falou, a questão da tributação, a pessoa física é isenta. Esse benefício de você estar num fundo e ter emissões que você não conseguiria atingir se você não fosse um investidor profissional, que são aqueles investidores aí, ou instituições financeiras, investidores que têm patrimônio superior a 10 milhões de reais. Acho que é um mercado bem mais concentrado, bem mais exclusivo, digamos assim. Se você puder falar um pouco do Devento Incentivados e do Vitória. Legal. Então, ou seja, os dois fundos que hoje nós fazemos gestão, portanto, são dois fundos iguais, ou seja, sob o aspecto que são dois fundos que compram Devento de infraestrutura, mas com alguns diferenciais. O principal deles é a questão da liquidez. Então, um fundo tem prazo de liquidez D mais 20, que é o fundo de Devento Incentivados. Foi o primeiro fundo que a gente fez. A gente já faz a gestão dele há mais de dois anos. Então, um fundo que a gente já tem uma história, um histórico bastante interessante nesse fundo. É um fundo que a gente persegue uma rentabilidade ali entre 110, 120 do CDI, embora atualmente o fundo até tem performado um pouco melhor do que isso. Mas, ou seja, é o range ali de rentabilidade que a gente tem buscado nesse fundo, né? Com uma liquidez adequada de D20. Como eu mencionei, o que nos dá conforto dessa liquidez é o mercado secundário que a gente tem hoje. Então, o mercado secundário significa, ou seja, quando eu preciso eventualmente sair de um determinado papel porque teve alguma solicitação de resgate, eu tenho essa capacidade no mercado secundário vender esse papel para alguém, embora, obviamente, o fundo tenha um colchão de liquidez, né? Ou seja, tem um colchão de ativos mais líquidos que é exatamente para atender o dia a dia, né? A gente tem esse controle, esse controle do ALM, do passivo do ativo, muito preciso. Então, não é uma preocupação, mas é um conforto adicional ter um mercado secundário bastante ativo. O outro fundo, que é o fundo Vitória, foi um fundo que, aproveitando essa nossa bagagem aí de mais de dois anos nesse mercado, entendendo um pouco mais o mercado, a gente enxergou uma oportunidade de criar um fundo com um prazo de liquidez menor, inclusive foi o primeiro fundo com essas características criado dentro no mercado. Então, o fundo D mais 5, que era um fundo originalmente, e é, né? Ou seja, com o objetivo de substituir um produto que é LCI e LCA, ou seja, que a uma determinada altura já não tinha mais lastro para serem emitidas, ou quando vinham, vinham com um prazo de low-up maior, né? Às vezes de 3 meses. Então, é um produto que a gente enxergou para render aí entre 90, 100 do CDI, que a gente entende que é uma rentabilidade bastante interessante, ajustada ao risco e ao prazo de resgate. Obviamente, o fundo, felizmente, estamos conseguindo entregar até mais do que isso, mas, ou seja, é um produto para rodar nesse patamar de rentabilidade, entregando, ou seja, ajustado a esse risco que eu mencionei. Sobre o aspecto de ativos, então, portanto, dada essa questão da liquidez, o que a gente costuma trabalhar nos fundos? O D20, portanto, eu tenho mais conforto, eventualmente, de colocar papéis que não são tão líquidos, né? Embora tenha esse mercado secundário ativo, então, às vezes, um projeto, ou seja, alguma coisa que o nome não remete exatamente à operação. Então, são papéis que a gente sabe que gastaria um pouco mais de tempo, eventualmente, para sair deles. Então, a gente tem mais conforto de colocar no D20 e o D5, a gente prioriza papéis com mais liquidez. Então, papéis mais óbvios, que a gente sabe que se precisar exercê-los, executá-los no mercado secundário, a gente consegue sem deixar muito prêmio na mesa ou nenhum prêmio. Então, basicamente, a diferença entre os dois fundos se dá pela questão da liquidez e, por consequência, a gente acaba calibrando os ativos dentro do fundo dessa forma. Bacana. Acho que um ponto legal de destacar, né? Realmente, é a isenção de imposto de renda, né? Como você mencionou, as investidor que não conhece o produto ficam pensando, pô, 90%, 100% do CDI, mas aí não se atende a que, realmente, o fundo é isento de imposto de renda com uma grande vantagem aí, que é a liquidez, né? Se você pegar aí, como você bem mencionou, as LCs e LCAs, por regra aí do Conselho Monetário Nacional, elas têm que ter um vencimento mínimo de 90 dias, ou seja, o investidor fica travado aí por um período maior do que ficaria no fundo e, às vezes, tendo até uma rentabilidade superior a que são emitidas para LCI e LCA, né? Acho que um outro ponto bastante interessante de mencionar, acho que, para confortar também o investidor, é saber ou não se você faz hedge nas posições que você toma no fundo. Não, legal. Vou só voltar nesse ponto, né? Ou seja, o Rodrigo foi perfeito aqui. Essa questão da isenção tributária, né? Às vezes a gente fala que é 90%, 100% do CDI, mas, ou seja, sempre imaginando que não tem a tributação, então, passa a ser um investimento bastante interessante, principalmente quando se fala o ajuste ao prazo de resgate, um D mais 5 ou D mais 20. A questão do crédito, então, esse fundo, a gente está falando de um fundo que, majoritariamente, dentro da carteira dele, embora não seja o parâmetro principal da nossa análise, mas serve como uma referência para vocês, mais de 90% dos ativos são double A, duplo A para cima, sob o aspecto de rate, então, é um crédito bastante robusto, uma pulverização muito grande, como eu mencionei, mais de 50 papéis na carteira, além, obviamente, dessa questão setorial, então, uma diversificação setorial. Então, todas essas componentes, né? trazida a esse retorno, ou seja, a gente entende que é um retorno bastante ajustado ao risco do produto. Voltando, então, à questão do RED, ou seja, a gente faz 100% da carteira redeada, né? A parte de inflação, isso é uma tranquilidade para o investidor, porque, como eu mencionei, esses papéis, majoritariamente, e até por uma exigência legal, eles precisam ser emitidos ou em taxa pré-fixada, ou um cupom mais índice de preço, que usualmente é a inflação, e, ou seja, esse componente pré-fixado, ele está bastante sujeito à volatilidade de mercado, né? Então, todo fundo é marcado a mercado, ou seja, então, significa que os papéis são precificados diariamente com preço de mercado, isso é positivo para o investidor, porque, obviamente, quando eu vou sair de um papel, eu estou sempre a preço de mercado, então, dificilmente, como é um mercado muito líquido, a gente tem uma arbitragem, ou seja, de preço desses ativos, então, isso é positivo para o investidor, só que acaba sofrendo o efeito de abertura ou de fechamento da curva de juros, exatamente por conta dessa marcação. Então, a gente utiliza um instrumento da B3, né? Antiga BMF, que é o DAP, ou seja, ele é um derivativo de cupom de IPCA e casa muito bem com esses papéis, ou seja, que tem curva mais longa, né? Então, o DAP é um instrumento que hoje alguns vértices deles têm bastante liquidez, então, a gente consegue trabalhar bem esse derivativo e, com isso, proteger a carteira. Então, se vocês observarem a rentabilidade do fundo, vocês vão perceber que, de dezembro do ano passado, né, que foi quando a gente iniciou o red da carteira, porque dezembro, porque antes disso a gente tinha uma outra proposta para o fundo, ou seja, mas a gente tomou a decisão de dezembro para frente que o fundo seria 100% redeado e continuaria dessa forma. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que, de lá para cá, o fundo andou acompanhando o benchmark dele, que é o CDI, ou seja, então, sempre com rentabilidades aí acima do CDI ou próximas ao CDI, que é o que a gente buscava, né? Então, reduziu bastante a volatilidade do fundo. Bacana. Eu queria abrir para a pergunta do pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, o chat está aí, vocês podem perguntar, o Thiago vai ficar satisfeito em responder as dúvidas. Eu tenho particularmente duas, acho que se você puder responder, ficaria bastante grato. Acho que a primeira, só dá para fazer esse hedge, né, essa proteção com esse instrumento de DAP. E o segundo, você mencionou no começo do bate-papo, realmente o fundo busca aí o D20 110, 120 do CDI, e o Vitória busca 90 100%. Por que os fundos estão rendendo acima desse nível de objetivo, digamos assim? Por qual razão você está conseguindo atingir um resultado superior ao propósito? Bom, em relação à primeira pergunta, ou seja, daria, teria outros instrumentos que a gente poderia utilizar, mas assim, nenhum com tanta facilidade ou com encaixe tão perfeito quanto o DAP. Então, ele é praticamente um produto que, ou seja, você, sem querer ser muito técnico aqui, mas, ou seja, você tendo uma NTNB, o DAP, ou seja, você basicamente compra PU, fica vendido em preço, ou compra preço e fica vendido em PU. Então, a gente compra PU, compra preço, fica vendido em PU. Então, isso tem um casamento perfeito com uma NTNB, por exemplo, né, então eu transformo algo que é pré-fixado, num pós-fixado, se eu tivesse pensando em NTNB, e esses papéis, essas debêntes de estrutura, têm uma característica muito próxima das NTNBs. Elas são, eles são um cupom, mas inflação. Então, obviamente, a gente não tem todos os vértices perfeitos, eu preciso monitorar, porque o fluxo de amortização não é tão normal como uma NTNB, que você tem um bullet e alguns pagamentos semestrais, mas, ou seja, a gente fazendo esse monitoramento ativo do RED, é um RED que tem funcionado de forma bastante interessante. Relacionada à sua segunda pergunta, ou seja, por que a gente está entregando mais do que isso, né, assim, tem algumas respostas para isso? Uma delas, ou seja, foram alocações que a gente conseguiu fazer, né, alocações com mais prêmio, ou seja, mais yield, que, portanto, acabam gerando esse benefício adicional. Obviamente, o que a gente fala é o target, né, mas se a gente puder entregar isso, ou muito mais que isso, é o que a gente vai sempre perseguir. A gente ainda tem uma componente no fundo, né, que eu não mencionei aqui, que é uma questão também mais técnica, mas, ou seja, o fundo, ele tem um período de enquadramento dele sob o aspecto da legislação, né, exatamente porque é uma lei recente, então esperava-se que esse mercado fosse crescendo e vem crescendo, né, pra vocês terem uma ideia, até o ano passado ele vinha numa toada, até o ano retrasado ele vinha numa toada aí de 4, 5 bilhões de emissões por ano. Ano passado foram 9 bi, esse ano, só até o meio do ano já tinha mais de 9 bi, ou seja, então vai fechar muito mais do que isso no final do ano. Então, é um mercado que vem crescendo, então a lei criou um mecanismo de que o fundo poderia se enquadrar nesse período. Então, nesse período, permite-se que compre papéis que não só as debêntes incentivadas. A nossa tese é muito purista, então o que a gente compra no fundo é só infraestrutura, 100% infraestrutura, mas, eventualmente, nesse período a gente consegue, às vezes, comprar papéis com mais prêmio, que não tem isenção o papel em si, mas quando coloca na carteira do fundo, o investidor acaba sendo isento. E a última componente que tem nos ajudado nisso também é uma componente de trade, né, então, quando a gente observa que eu comprei um ativo, houve um fechamento, já, eu já capturei, eventualmente, o spread ali, seja de crédito ou da curva, a gente sai ao mercado, ou seja, realiza algum ganho ali, né, e passa por uma próxima emissão. Então, esses trades, a gente é bastante ativo no fundo também, então, não significa que a gente compra o papel e carrega ele até o vencimento, como eu mencionei, o vencimento é daqui 10, 12 anos, então, a gente também tem uma componente de negociação desses ativos. Bacana, obrigado, Thiago. A gente recebeu uma pergunta da Vitória, ela queria saber quais instrumentos financeiros fazem mais sentido para fazer hedge na carteira, qual o melhor momento para usá-los, né, no fundo de debêntures, tem algum, alguma especificidade nesse sentido, algum melhor momento, por exemplo, às vezes faz mais sentido fazer o hedge com DI, às vezes faz mais sentido fazer o hedge com DAP. É, eu acho que foi, Vitória, obrigado pela pergunta, acho que foi o, essa que eu respondi antes, mas, ou seja, repetindo, assim, o DAP, ele, definitivamente, para essa estrutura é o melhor instrumento, né, então, a gente adotou ele, está bastante satisfeito com a forma com que ele funciona, né, o principal, e aí como é que ocorre, né, eu acho que isso é importante, ou seja, a gente faz o DAP ativo por ativo, então, ou seja, eu compro um ativo, eu caso ele com o DAP, eu compro outro ativo, caso ele com o DAP, eu desfaço de um ativo, eu desmonto aquela posição do DAP, então, exatamente para ter esse casamento ativo por ativo, então, fica mais simples de gerenciar do que eu fazer da carteira inteira, ou seja, aí comprar várias posições, então, a gente preferiu fazer ativo por ativo, como eu disse, né, um instrumento que tem vértice, alguns deles com mais liquidez, outros com menos, então, em alguns casos, a gente, às vezes, sintetiza o fluxo, pega um vértice que tem mais liquidez para ter mais tranquilidade, embora o ideal fosse pegar um mais curto e um mais longo, mas os mais longos, às vezes, tem menos liquidez, então, a gente opta por sintetizar nos mais líquidos, então, tem alguma ciência por trás, em função dessa formação desse mercado ainda do DAP, mas já é um instrumento bastante utilizado, tem formador de mercado, então, a gente está bem satisfeito com ele. Bom, acho que, espero ter respondido a sua pergunta, Vitória, para finalizar, não quero me alongar muito aqui, acho que também é uma última dúvida que eu queria tirar com você, é como você vê esse mercado aí para os próximos anos, as novas emissões, sendo vista que a gente veio de um período de crise, né, período de grande recessão, você tem uma expectativa para os próximos anos? Legal, pergunta interessante. Vou dar um número para vocês, ou seja, como eu mencionei, esse mercado hoje, de debêntures de infraestrutura, gira da ordem de 40 bilhões, né, então, significa que, de 2011 para cá, 2012 começaram as emissões, emitiu-se aproximadamente 40 bilhões de reais em debêntures. Essas debêntures, ou seja, para serem emitidas pelo, né, o emissor delas, o emissor precisa aprovar o projeto dele no respectivo ministério. Então, por exemplo, se o projeto é de energia, o emissor precisa lá no Ministério de Minas de Energia e aprovar o projeto. Ah, se o projeto é do setor rodoviário, ou seja, eu preciso ir lá no Ministério do Transporte e aprovar a debênture ou o projeto como prioritário, né, a lei pede isso. Então, ou seja, esses 40 milhões que foram emitidos, como eu falei para vocês, representam um investimento de mais ou menos 200 milhões de reais, bilhões de reais. E você tem, de projetos aprovados nos ministérios que ainda não emitiram debêntures, mais de 200 bilhões de reais. Então, significa que só projeto pronto, ou seja, que já foram, o emissor já foi lá no Ministério e pediu aprovação para ele emitir uma debênture, você já tem quase um mercado inteiro, ou seja, da ordem de mais 40 bilhões desses últimos sete anos de emissão. Então, ou seja, a gente já tem aprovado, emissores aprovados, para emitir mais de 40 bilhões de reais para os próximos anos. Então, a gente acredita bastante no crescimento, não tem, né, quando você olha os programas de governo, todos eles priorizam a infraestrutura, a gente sabe que é um caminho quase que único aí para a gente retomar o crescimento do país. Então, a aposta nossa de que, ou seja, é um mercado numa toada crescente e uma vez passada esse período de volatilidade de eleições, a gente entende que vai ter um crescimento bastante vertiginoso, sim, em investimentos e, por consequência, nas emissões da debênture. Só um ponto adicional, ou seja, esse mercado usualmente era bastante financiado pelo BNDES. O BNDES está saindo desse jogo, né, ou seja, o governo trocou a taxa TJLP de longo prazo pela TLP, então, ou seja, reduziu esse efeito de crowning out, ou seja, de tirar a iniciativa privada para financiar esse projeto. Então, você vai ter, ou seja, uma demanda muito grande do mercado de capitais para financiar projetos de infraestrutura. E o instrumento que a gente tem hoje são essas debêntures. Então, a gente acredita bastante no crescimento desse mercado. Obrigado, Thiago. Thiago, apareceram mais duas perguntas aqui, não queria me alongar mais, mas se puder responder rapidinho. O Rogério Costa perguntou qual seria o maior risco de investimento em debêntures. Tá. Rogério, obrigado pela pergunta, né, ou seja, obviamente aqui a gente está falando de um produto de crédito, né, de crédito estruturado. Então, obviamente, é um produto que apresenta riscos, dentre eles o risco de crédito. Então, eu não saberia te dizer qual que é o principal risco, ou seja, até porque cada setor tem uma especificidade. Então, quando eu estou falando de uma debênture de infraestrutura no setor rodoviário, você tem alguns riscos. No setor de energia, transmissão, distribuição, geração, você tem outros riscos. Então, genericamente, seria difícil apontar. O que eu posso te falar de mitigadores a esses riscos que, eventualmente, a gente está falando aqui é que esses projetos, ou seja, todos eles que a gente analisa e coloca para dentro do fundo, necessariamente já tem uma previsão de receita para eles. Então, não é nada especulativo. Ou seja, a gente não emite, não faz, compra um papel de uma debênture de uma estrada que ainda não foi construída e que a gente não sabe se vai passar carro. Ou de um porto que começou e não sabe se vai ter carga. Não. Todas essas debêntures, a gente já tem uma carga ou uma previsibilidade de receita para todas elas. Isso é um mitigador. Um segundo mitigador que essas debêntures, todas elas, os projetos já estão concluídos. Então, a gente não tem o risco de construção. E quando existe esse risco, ele é coberto por alguma fiança de algum banco de primeira linha. Ou seja, até o complício físico, financeiro do projeto, até que o projeto fique pronto. Então, isso é um outro mitigador, ou seja, que reduz esse risco. E aí, obviamente, para cada setor, ou seja, você passa a ter um determinado risco. Então, só para não deixar, vou criar um exemplo aqui para a gente entender, de um setor um pouco mais complexo, que é a geração eólica, geração por vento. Então, a gente investe num projeto, numa expectativa de que vai ventar. Obviamente, tem toda uma ciência por trás, você passa, no mínimo, dois anos medindo o vento de uma determinada região. Você faz uma análise estatística disso. Normalmente, a gente trabalha com o que a gente chama de P90, ou seja, que a probabilidade de 90% daquela medição ocorrer. Em cima daquilo ali, a empresa vende uma quantidade de energia que esteja dentro dessa capacidade que ela consegue atender, mas, obviamente, ou seja, a gente está falando de um projeto de 10 anos. Pode, eventualmente, deixar de ventar naquela região por qualquer motivo? Pode. A gente entende que é muito difícil, ou seja, a tecnologia já existe no mundo há bastante tempo, no Brasil há bastante tempo, a gente tem fontes históricas de vários anos. Então, ou seja, a gente tem uma tranquilidade de que, na nossa análise, que aquele projeto ali vai performar e, portanto, vai conseguir pagar as debêntures, né? Porque, nesse caso de geração, você precisa gerar energia para receber por ela a medida que você entrega. Mas, para simplificar o exemplo, eu poderia dar o de uma rodovia, né? Uma rodovia passa carros lá. A gente, quando analisa, está lá o fluxo, beleza, espera-se que aquele fluxo se mantenha ou aumente numa determinada análise. Mas, como eu disse, são projetos, às vezes, de 10 anos. Nada impede que, eventualmente, alguém crie uma rodovia do lado e esse fluxo passe a passar nela. São coisas poucos provadas. Por quê? Porque a barreira de entrada de infraestrutura é muito alta. Não é um business de padaria que você tem uma padaria e, do outro dia, abre um concorrente na frente, é melhor e quebra a sua padaria. É bem diferente, né? Então, assim, você tem uma rodovia, não significa que, da noite para o dia, vai abrir uma rodovia do lado e vai deixar de passar carro nessa. Então, toda essa análise a gente faz, obviamente, mas o setor de infraestrutura, a principal característica dele é exatamente, ou seja, você tem uma rentabilidade um pouco menor comparada com outros setores, exatamente porque o risco dele é muito menor, ou seja, a resiliência do setor é muito menor, você tem uma previsibilidade de receita muito maior e as barreiras de entrada são bem maiores. Bom, acho que o único ponto para complementar, acho que bem bacana mencionar, quando a pessoa física adquire uma debêntria no mercado, ela está correndo risco de um único papel, né? Acho que um ponto bastante importante que você já mencionou é que, no fundo, você está aí mais ou menos com 50 emissões diferentes, né? Então, você tem aí diferentes porcentagens de alocações, diferentes riscos, isso acaba mitigando bastante o risco para o investidor final, que é essa pessoa física que está aí, como o caso do Rogério questionando, qual o maior risco em debêntros. Isso, sem dúvida. Então, esse é um ponto fundamental, né? Então, obviamente, qualquer investidor poderia acessar esse debêntro, como eu mencionei, as debêntros majoritariamente têm vindo em ofertas da instrução CVM 476, então, são ofertas com esforços restritos, para no máximo 50 investidores, investidores profissionais com investimentos maiores que 10 milhões de reais, então, é um acesso mais complicado e a gente consegue comprar esse produto e colocar dentro do fundo e, portanto, disponibilizá-lo via o fundo para o investidor. Então, adicionalmente, aí você tem essa questão da pulverização, então, mais 50 papéis do fundo, dividido em subsetores de infraestrutura, então, isso tudo ajuda a mitigar o risco quando você está comprando o fundo, ao invés de comprar diretamente o risco de um determinado projeto. Obrigado, Thiago. E, para finalizar, a pergunta do Kleber aqui, não querendo fazer propaganda partidária, ele perguntou algum resseio com a troca de governo, acho que a gente poderia falar um pouco do cenário para os próximos anos, realmente está muito indefinida essa questão eleitoral, mas queria saber um pouco de você, se realmente você espera que nos próximos anos a gente tenha um viés um pouco melhor, você já mencionou que tem muito projeto para ser feito ainda, queria saber se acha que com a troca de governo, esses produtos vão ter andamento, não vão, mesmo não tendo um candidato pré-definido ainda. É, eu vou, Kleber, eu vou tentar responder a sua pergunta, obviamente, sem nenhum viés político partidário aqui, né, obviamente a gente está num momento de certeza e qualquer governo, seja ele qual for que ganhar, vai precisar se provar com o time, com a equipe, ou seja, né, se provar para o mercado, seja ele o mercado nacional ou mercado estrangeiro, porque obviamente a gente está falando de infraestrutura aqui e sem dúvida para cobrir o gap que a gente tem hoje, hoje a gente investe um pouco menos de 2,5% do PIB nosso em infraestrutura, ou seja, isso quase não é suficiente para cobrir a depreciação desses ativos no ano, então a gente precisaria mais que dobrar isso aí para, em 20 anos, a gente minimamente modernizar o que a gente tem hoje, então o desafio é muito grande relacionado à infraestrutura, os últimos governos que passaram, todos eles tiveram iniciativas de infraestrutura, todos eles identificaram esse problema, então, e os candidatos todos que vêm sabem dessa agenda, como ela é importante, né, e o que eu poderia dar de exemplo, ou seja, sobre o aspecto econômico, se a gente fosse pensar, né, na atual crise que a gente está hoje, ou seja, se a gente olha para o PIB como o principal medidor aí do nosso crescimento, e a gente dividisse ele aí numa equação de consumo, investimento, gasto público, né, e a balança comercial aí, exportação e importação, então, ou seja, balança comercial não há o que se falar, ou seja, incentivar exportação, reduzir importação, consumo, ou seja, como é que a gente incentiva o consumo num país, hoje a gente está com desemprego, ou seja, não tem a parte de crédito, a gente não consegue incentivar exatamente por esse momento de crise, e gasto do governo, o governo, né, não tem o que gastar, ou seja, está no déficit aí no vermelho, o que sobrou? Investimento, então, assim, se a gente quiser retomar o país, o caminho é investimento e infraestrutura, ou seja, né, gera externalidade, gera emprego, ou seja, não tem outro caminho, são ativos bastante interessantes, atrai capital privado, então, seja o governo que for, o que a gente tem que fazer é o dever de casa, né, resolver parte jurídica, dar conforto regulatório para quem quer investir, ou seja, todo mundo está com as regras claras, não rasgar contrato, então, ou seja, são ações, empoderar as agências regulatórias, né, então, assim, são coisas, uma agenda que a gente sabe, né, ou seja, trazer o mercado privado para financiar isso aí, né, ao invés do modelo de banco público financiar na infraestrutura, então, é uma agenda bem conhecida, os políticos sabem, todos eles, independente de quais são, então, obviamente, resolvendo esse cenário, eu acho que infraestrutura é um assunto que, independente do governo, ele vai ter que ser endereçado no Brasil, não tem o que se falar. Tem que estar na pauta, né? Bom, pessoal, eu vou ensinando por aqui até por questões de tempo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com o Departamento de Wealth Management pelo e-mail wealthmanagement.ctvm.mirainvest.com.br ou pelo telefone 11 2789-2110. Vou deixar os contatos aqui no chat para vocês, queria agradecer aí o Thiago, a equipe da RB Capital. Eu que agradeço, agradeço o Rodrigo, o time da Mirai, ou seja, fico à disposição de vocês aí, o que precisarem. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL